Dos jogos que você destacou, você acha que a atuação do Fluminense é talvez a notícia do fim de semana? Eu acho que a notícia do Fluminense no fim de semana é a confirmação que o Fluminense tem dois times de fato. São dois times que quando a Bel não tem o A, ele precisa mexer, o time B responde com rapidez. O Fluminense não fez um bom jogo com o time A no sábado, principalmente no primeiro tempo. Chegou a ser dominado pelo Volta Redondo, o Volta Redondo só não fez um a zero porque tem um time que sabe marcar, mas do meio pra frente é fraco. Ele não soube aproveitar os vacilos do Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense se impôs, ainda com o time A, dominou o jogo, fez um a zero com o Anderson, que foi o melhor dos estreantes, o zagueiro que veio da joelha de Goianiense, o Bruno no lateral direito, muito tímido. O Wagner, meia pela esquerda, também muito tímido. E quem jogou bem foi o Anderson, ele fez um a zero e abriu a porteira. Abel botou Araújo e Wellington Neves, jogaram muito bem, praticamente 30 minutos finais e decidiram o jogo com mais dois gols. O Fluminense está com um banco muito forte, ele tem muita alternativa. Ele pode ter Rafael Moura lá do Fred, ele pode ter velocidade do Araújo pela esquerda e do Wellington Neves pela direita. Ele tem Souza, ele tem muita gente. Então, vai ter Wagner provavelmente no banco quando o Thiago Neves estrear. Então, é um Fluminense muito forte, poderoso e eu acho que muito seguro na temporada. Eu acho que o que passa a imagem é a confiança do Fluminense. Saber que tem time, tem reposição, tem uma temporada que deve ser muito boa mesmo.